Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo de hoje é… Mano, essa música me lembra muito… A época que eu tava na sétima série, oitava, com meus amigos. Enfim, dá muita nostalgia. Fabio Vittar, com o Batidão Tropical, volume 2. Tá lançando aí o segundo single que é Ai Ai Ai, Mega Príncipe. A versão aí dela, essa música já… Eu não sei se era o mesmo nome, mudou. Porque antes ela achava que era Fazendo B, Fazendo B. E agora é Fazendo P. Enfim, pelo que eu vi no Instagram, ela falou que é um visualizer. Só que eu quero reagir, porque tem imagens. Eu vi que tem uma parte de ela cantando, então eu quero ver a obra completa. E eu não quero deixar de perder essa oportunidade de fazer esse react. Até porque eu já perdi a Pet Pro Ficar. E eu quero voltar a acompanhar essa era da Fabio Vittar aí nos clipes. Que eu amo demais. E também porque eu faço mais vídeo react a pedidos, né, gente. Então geralmente, eu tenho mais pedidos de K-pop e tudo mais. Te convido, inclusive, pra assistir no meu canal se você ainda não me conhece, tá? Deixa também o seu like se você gosta de vídeo react. Se inscreve também aí no meu canal, que ajuda bastante. E deixa um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. E bora de Ai Ai Megatrins, pra não saber o que nome dessa música era essa. Vamos lá. Explosive. Yeah! VB2. Ai, não vai de outro. Gente, essa era toda, ela tava com esse tipo de roupa, sabe? De droid, assim. Que eu amo. Não desce, ó. Tipo... Babado, sabe? Volume. Volume. VB2. 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 Eu amo essa grita, esse grito de Pabllo Vida, que tem também debaixo do tuplicau É bem regional tuplicau É isso também, é regional fala Mas é bem simbolo desse tipo de ritmo Bom, bom. Bom, bom. Estou armando isso. Amo essa voz de alto turno. Não tem medo de olhar. Se não me lave, deixa só me ver sofrer. Não tem medo de ver se eu quero te esquecer. Já é o seu tempo. O mesmo jogadinho que eu vi. É um look que está muito bom o frente. De frente única. Ai, ai, Mega Príncipe. Amei, gente. Toda a estética. É muito, muito de… Eu não sei como é o nome desse ritmo. É brega… É eletro… Alguma coisa assim, não é? Mega Eletro, como que é o nome? Enfim, mas eu amo que é muito característico desse tipo assim… Pabllo, vida! Ou, por exemplo, aquela batidão trupecala. Eu amei, eu achei que ela estava muito sexy. Eu estou amando que ela só está morena nessa nova Ellen. Tomara que seja todos os clipes que vieram assim, dela morena. Porque eu acho que vai ser marcante, diferente do batidão trupecala. Porque se eu não me engano, o 1, ela estava loira também em todos. Enfim, gente, impecável. Para o visualizer servir demais. Ela está uma gata, como sempre. E a música muito foda. Eu amei a jogadinha com a batidinha, assim, ó. Foi legal. Agora me diz você, eu que achou de I, I, I'm Mega Príncipe. Deixa aí seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido para assistir mais vídeos aqui no meu canal. Inclusive, da Pava Vitara tem uma playlist também maratonar. Não esquece também de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais!